Olá, a OAB de Rio Preto, Ordem dos Advogados do Brasil, está com um projeto para levar palestras para a comunidade e escolas sobre diversos temas relacionados à cidadania. Eu estou com a Dayana Pessoa, que está coordenando esse projeto, advogada. Dayana, como é que ele está funcionando? Bom, o projeto OAB, a Escola e a Comunidade, ele é um projeto que hoje, ele é coordenado por 33 coordenadores e nós temos 80 advogados voluntários. É um projeto que ele é fundamentado no artigo 5º da Constituição Federal, onde a gente fala sobre noções de cidadania e direitos e deveres de garantias constitucionais previstos na nossa Constituição no artigo 5º. Quais os temas que a população pode ouvir, ter esclarecimento? Bom, dentre os temas, nós temos o tema obrigatório sempre das nossas palestras, é o tema sobre cidadania e depois a gente sempre entrega uma pesquisa de conhecimento para a escola ou para o local que a gente vai da comunidade, para saber o interesse daquela escola, daquela comunidade sobre temas. Então, a gente tem um anexo de temas que trata, nós temos direito de família, igualdade racial, igualdade de gênero, violência doméstica, direito da pessoa com deficiência, estatuto da criança e do adolescente, direito digital, cyberbullying. Então, assim, é bem extenso a questão dos temas. Vocês traduzem a lei para a comunidade? Isso, a gente, a nossa linguagem é uma linguagem adaptada, inclusive nós temos coordenadores específicos coordenando faixas etárias e aí nós temos um encontro marcado com psicopedagogas, onde a gente também vai ser treinado nesse aspecto de linguagem, então cada faixa etária vai ter uma linguagem adaptada àquela faixa etária. E a comunidade que queira ter esse projeto, ver as palestras ou a escola, como deve fazer? Bom, é só enviar um WhatsApp para a OAB Rio Preto, o número é 17, 988-286-756. Então, vamos repetir o telefone para o pessoal que se interessou pelo projeto? 988-286-756. Então, é só fazer um contato com a OAB e agendar a palestra e participar desse projeto OAB na comunidade e nas escolas? Isso, só mandar uma mensagem dizendo que é da escola ou de algum local que tem interesse em receber o projeto no estabelecimento educacional ou na comunidade. Daiana, muito obrigada por sua participação aqui na TV Câmara. Muito obrigada. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Música Música